Não veja, nós vamos ter que rediscutir, claro, com a questão do povo brasileiro e a questão do trabalhador. O trabalhador precisa de uma certa segurança. O trabalhador tem que ter direito a um processo de seguridade social e ele não pode ficar com o trabalho informal, ele não pode ficar com o trabalho que não dê a ele nenhuma garantia em momento de infortúnio. Então, as promessas que eles fizeram, ou seja, aquelas bobagens de criar a carteira verde e amarela, aquelas bobagens de todo mundo vai ser pequeno empreendedor, ou seja, na verdade, o que eles queriam era fazer com que o trabalhador perdesse a garantia de ter um emprego, perdesse o seu compromisso de ser tratado de forma civilizada, tendo os empresários na hora da contratação, de ter uma carteira assinada, de ter uma férias, de ter um décimo terceiro, de ter um processo de seguridade, de assistência médica, assistência à saúde, na verdade, o que eles queriam era se livrar disso. Eu participei de muitos debates em que as pessoas colocavam como custo o Brasil, as férias colocavam como custo o Brasil, o décimo terceiro colocavam como custo o Brasil, o aumento de salário do trabalhador. E é indescritível, porque você compara um trabalhador brasileiro com um trabalhador alemão, o trabalhador alemão ganha por hora quatro vezes mais do que ganha o seu similar aqui no Brasil. E nem por isso você vê a Alemanha dizer que é um custo a Alemanha, você vê os empresários da Alemanha se queixar. Mas aqui no Brasil, ou seja, tudo é jogado em cima das portas das poucas conquistas que os trabalhadores fizeram. Então, você, eu, por exemplo, quando vejo o ministro da Economia falar dos empregos no Cajete, eu acho, Glauco, que a empresa poderia cobrar. Que tipo de emprego é esse? Porque no meu tempo, o Cajete, a gente media assim, as empresas contratam mil e dispensam 500, não contratam mil e dispensam 1.200. Então, a gente fazia no final do ano, ou no final de cada trimestre, a gente fazia a diferença entre as contratações e as demissões, e ali a gente colocava quantos empregos tinham sido gerados. Mas eles desmontaram isso, não é mais assim hoje. Então, eu gostaria de saber que tipo de emprego que eles falam. Quando fala que o Cajete diz que se criou um milhão e meio de empregos no primeiro semestre, eu queria saber que tipo de emprego. Então, eu acho que vocês da imprensa poderiam ir atrás para saber que tipo de emprego, se é trabalho intermitente, se é o trabalho de aplicativos, para saber que tipo de é. Porque aquela coisa que nós fazíamos com a amostragem de contratados e demitidos não existe mais. Então, eu queria saber do que eles estão falando. Então, tanto as centrais sindicais podem ir atrás para saber de que emprego eles estão falando, porque o que nós temos noção é que o desemprego está campeando nas indústrias brasileiras. Há, por exemplo, quase 15 milhões de desempregados nesse país, há 6 milhões que desistiram de procurar emprego, 34 milhões estão na informalidade, e mais 33 milhões de trabalhadores estão subutilizados. pessoas que estão fazendo bico, pessoas que estão fazendo... Antigamente, a gente chamava de biscate. Vocês estão fazendo apenas funções muito aquém daquilo que eles podem fazer. Então, eu gostaria de dizer para você que nós vamos sentar com o movimento sindical, nós vamos sentar com a sociedade brasileira, com as pessoas que cuidam, que tratam da questão do emprego, as pessoas especialistas na questão do emprego digital, e nós vamos repensar que mundo do trabalho que a gente quer. Uma coisa é a seguinte, a gente quer que o trabalhador tenha sustentabilidade no seu emprego, que ele tenha garantia que não será trocado como troca-se papel higiênico, que ele vai ser respeitado no seu direito de trabalhar, no seu direito de cuidar da sua família, e o trabalhador precisa de paz. Quanto mais paz ele tiver, quanto mais tranquilidade ele tiver, mais produtividade ele pode produzir para o seu país.